E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o FileuCore trazendo mais gameplay comentado E mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente A gente já está falando sobre o PS4 que você pode ganhar E como que vai funcionar isso Você vai clicar no primeiro link da descrição Ele vai te levar para a página da rifa que está acontecendo Lá nessa página você tem que logar com seu Facebook É um botãozinho ali no canto superior direito E aí sim você consegue comprar as rifas A rifa está no valor de R$10 justamente Que é para ser muito, mas muito acessível R$10 não é nada hoje em dia Você não compra um sanduíche Você não faz nada com R$10, só compra balinha Então você prefere o que? Um saco de balinha ou um PS4? A gente também estipulou o limite de rifas Para 5 rifas para cada pessoa Justamente para ter a mesma chance de todo mundo Não vai ter ninguém que vai comprar um monte de rifa lá E vai ter chance maior do que os outros Não, todo mundo tem a chance igual Aí você deve estar pensando Ah, mas eu queria que fosse de graça Eu queria que fosse sorteio Então gente, eu também queria que fosse sorteio Eu acho que seria muito bom Fazer sorteio de várias coisas aqui no canal Dar PS4 para vocês Dar controle e tudo mais Só que assim, a gente está em um país de crise Eu não tenho dinheiro para dar, para vender Não, eu sou universitário Vocês sabem como é a vida de universitário Não é fácil Então essa foi a melhor forma que a gente achou De dar um PS4 para vocês Dar, porque assim, o valor é muito baixo E de ajudar o canal Porque o dinheiro arrecadado nessa rifa Ele vai ser investido no canal Então assim, tem um monte de coisa Que eu quero fazer esse ano Tem um monte de jogos Que eu quero trazer esse ano E para isso eu preciso da ajuda de vocês Então se você já tem um PS4 E não está interessado na rifa Pensa que você pode me ajudar também Então você vai lá, compra uma rifa, duas E se você ganhar, você fica com dois PS4 Ou se não dá para um amigo, não sei Eu realmente preciso dessa ajuda de vocês Porque esse ano vai sair Vocês estão sabendo Que vai sair um monte de jogo foda E eu queria trazer alguns aqui E detalhe Esses jogos são todos muito caros, mano Muito, muito, muito caros Uma das coisas que eu iria estar trazendo Por exemplo, BF5 Um jogo que eu estou muito interessado Que eu quero muito trazer para vocês Eu acho que vai fazer sucesso esse jogo Mas assim, na condição atual Eu não tenho como, entendeu? E o outro que eu também estou querendo muito trazer Seria o Red Dead Redemption 2 Que vai ser outro jogo assim Absurdo de bom, mano Vai ser absurdo de bom E se depois de ouvir tudo isso Você ainda está pensando Ah, não sei Porque isso aí pode ser que é golpe Não sei Então, a gente decidiu Eu e o Guilherme Que está organizando a rifa Que o ganhador Ele vai mandar um videozinho Mostrando ele e o PS4 Esse vídeo vai aparecer aqui no canal E se ele fizer isso Se ele mandar um vídeo Mostrando o PS4 E aparecer aqui no canal Ele vai ganhar uma PSN de 3 meses Não é golpe Não tem nada de errado aqui Vai acontecer mesmo a rifa Ela está marcada para o mês que vem Final do mês que vem Mas se a gente conseguir atingir um limite de rifas A gente faz mais cedo Então, o ganhador Além de aparecer aqui no canal Ainda vai ganhar uma PSN de 3 meses Não seja bobo Vai lá Compre a sua rifa Já garante lá Vai que você ganha, véi E você já vai estar ajudando o canal Demais, demais, demais Que vocês não tem noção Então é isso aí Esse era o recado de hoje Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta para mim aí Se você está pensando de comprar rifa Ou se você já comprou Ou se você vai comprar E é nóis, mano Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.